Música Boa noite Boa noite E fica até o final deste vídeo por uma curiosidade judia Judia? Ai eu devia ter falado o Mazel Tov Pode ser Segundo o Deadline, o James Bond em pessoa Daniel Craig quase entrou para o MCU em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Isso mesmo, ele seria um dos membros dos Illuminati e já estava com tudo marcado para gravar em Londres Porém na semana que ia rolar teve um pico de casos daquela doença que rima com chorona e Craig não quis correr o risco Mas não, ele não seria o Senhor Fantástico igual vários sites noticiário e sim Baldur o Bravo irmão do Thor que aparece bastante nos quadrinhos mas que nunca deu as caras no cinema Depois que o ator desistiu de gravar a Marvel fez algumas alterações no roteiro e tivemos a versão dos Illuminati que aparece no filme Nessa altura do campeonato Baldur dificilmente vai aparecer nos filmes do Thor Mas tomara que a Marvel contratie ele para outro papel logo antes que a Sony decida fazer mais algum filme desnecessário de personagem obscuro do Homem-Aranha e chame o Craig para interpretar o Canguru ou algo nesse nível Uma sinopse oficial da série da Mulher Hulk foi liberada sem querer na página da Disney Plus britânica e pela descrição vão manter a origem da personagem fiel aos quadrinhos já que o texto diz que Jennifer Walters vai ganhar poderes depois de receber uma transfusão de sangue de emergência do seu primo Bruce Banner A sinopse descreve a série como uma comédia acompanhando Jennifer como uma advogada especialista em casos envolvendo super-humanos Lembrando que muitos quadrinhos da Mulher Hulk são voltados para a comédia Então não é estranho a Marvel ir para esse caminho Já que a prévia rápida de uns meses atrás deixou claro que vai rolar até um pouco de quebra da quarta parede igual ela faz bastante nas HQs Mark Ruffalo vai aparecer como o Hulk e Tim Roth vai voltar como o vilão abominável Mas se ele vai continuar sendo o vilão ou não ainda não está claro Já que ele apareceu rapidamente ao lado do Wong no filme do Shang-Chi e parecia estar de boa com o Mago Lembrando que rolam fortes rumores de que Charlie Cox irá aparecer na série com o Matt Murdock Algo que faria sentido Já que ele também é um advogado em Nova York e os dois já se cruzaram várias vezes nos tribunais dos quadrinhos Porém depois de ver tanta gente decepcionada com o multiverso da loucura não tendo participação até do Papa Vamos maneirar no hype aí gente Isso porque a gente falou umas 20 vezes que aquela pessoa que aparece no trailer é a Capitã Marvel E não o Tom Cruise de ferro né Ainda segundo o mesmo vazamento a série vai estrear no dia 17 de agosto Mas como o post foi retirado bem rápido do ar depois de vazar ainda não é oficial A série animada do vilão Moda que foi cancelada após uma temporada O que não é uma surpresa tão grande já que é uma das últimas coisas feitas pela divisão de TV da Marvel Antes dela ir para o comando do chefão da Marvel Studios Kevin Feige Que quando assumiu a liderança saiu cortando cabeças e cancelando tudo que era possível para abrir caminho para as séries da Disney Plus Obrigado Obrigado mais ou menos né A cavalua da Leira é muito massa véi Mas demolidor também Manto e Adaga, Os Fugitivos, Hellstrom e Modoc foram embora com essa limpa E agora a última série sobrevivente é a animação Hitmonkey O assassímio Que saiu no final do ano passado Mas segundo o Variety as chances dela ser renovada são tão grandes quanto a minha vontade de levantar às 5 da manhã para ir na academia antes de trabalhar Eu não acordo às 5 da manhã para trabalhar Então fica aqui o nosso 1 minuto de silêncio para tudo de bom que a gente teve na finada Marvel Television Credo Faltando só duas semaninhas para Obi-Wan estrear Os envolvidos na produção estão dando várias entrevistas para divulgar a série Inclusive, Ewan McGregor deixou bem claro que por ele voltaria a viver o Mestre Jedi mais merdeiro da história em um piscar de olhos Dizendo que adorou retornar para fazer a ligação entre o Obi-Wan dele e o vivido por Alec Guinness no primeiro Star Wars Ele disse que graças ao roteiro e a equipe produzindo a série Ele tirou muito mais vivendo o personagem dessa vez do que nos primeiros 3 filmes juntos O que faz sentido, já que o diálogo não era exatamente o ponto forte daqueles filmes, né? Já Hayden, Kristen, sen, 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 sen Garantiu que veremos seu personagem 100% Vader no auge da carreira E o que o público verá um pouco de como é ser o Darth Vader Ou seja, pode ser que a gente veja ele sendo ainda mais fodão do que naquela cena do corredor de Rogue One Ou que ele passe 80% do tempo de tela na merda de um tanque de regeneração estilo Boba Fett Star Wars é sempre uma roleta rusa A série do B-Wan estreia dia 27 de maio na Disney Plus A série Resident Evil da Netflix ganhou dois teaser trailers rápidos e que confundiram muita gente Já que tirando os monstros e a organização do mal da Rihanna Não parece ter muito a ver com a história dos jogos O showrunner Andrew Debb revelou que a série se passa no mesmo universo Só que depois dos acontecimentos dos jogos Acompanhando duas irmãs, filhas do vilão Wesker no presente Vivendo na nova Recon City Ou Guaxinópolis em tradução livre Bem livre A série vai intercalar a história das duas no presente Com a história de uma delas no futuro pós-apocalíptico com o mundo infestado por infectados Sobre a mudança de etnia do Wesker em relação aos jogos Que muita gente reclamou Ele disse que não quis se limitar nas escolhas de elenco Baseado apenas nas aparências físicas Tentando escolher o melhor ator pro papel E caso você seja fã dos jogos Sabe que se eles estão seguindo a história O Wesker tá morto depois de ser explodido por mim Usando um lança-foguetes em um vulcão no final de Resident Evil 5 Mas segundo o showrunner Eles vão explicar na série como ele sobreviveu Já que convenhamos em uma situação assim Mataria 90% das pessoas vivas Enfim, a série estreia dia 14 de julho na Netflix E vão ter que caprichar muito pra ser tão ruim quanto o filme do ano passado Apesar que a gente achava difícil o filme do ano passado ser tão ruim quanto os anteriores E mesmo assim conseguiram essa façanha Então não me surpreendo com mais nada E se você ficou até o final deste vídeo Com uma curiosidade judia O urso judeu de Bastardos Inglórios Aquele que chega batendo na parede com o taco de beisebol Arrebentando cabeça de nazista Perguntaram pra ele assim Como que ele fez pra incorporar aquela violência extrema que ele mostra no filme E ele falou Devido ao figurino historicamente correto do filme Usar uma cuequinha de lã faz você querer matar qualquer um E a namorada dele secretamente pegou o iPod dele E colocou algumas músicas da Hannah Montana no meio E quando ele escutava ele ficava com muita raiva Ok Então não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Se inscrever no nosso outro canal Adicionar o sininho de notificação E nos seguir em todas as redes sociais Obrigado, beijo, tchau Tchau Ai eu devia falar do Mazotov Pode ser Mas eu tava na desfelicidade É Sei lá É algum do tipo, mas é judeu Ah O cara dele Eu vou no mercado O cara, velho Ele ainda foi tentativa de ser assassinato Foi Ela quase morreu no coração Foi Caralho Eu vou levar seu cartão Porque eu esqueci minha carteira Nasce sua carteira aqui no carro Tome Foi dar o velho golpe Tomou na fuça Tá no carro Tá Traz uma daquelas comidinhas de cachorro molhadinha pra mim O que? É pra eu misturar na batata frita Tá gostoso Ok Cinco da manhã pra ir na academia antes de trabalhar Eu não acordou cinco da manhã pra trabalhar Então fica aqui no assunto Podia ser pior Podia ser eu Exatamente Mas segundo o showrunner Eles vão explica Showrunner? Showrunner? Eu sou o showrunner O showrunner É os caras que fizeram inumanos É Aquela Pronto 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 Legenda Adriana Zanotto